O homem e uma mulher foram presos por roubo de veículos em Cuiabá. Eles seriam parte de uma grande organização criminosa com ordens que partiam de dentro dos pregílios. José Porto. A vítima estava saindo de casa com a família na manhã de domingo para um passeio em Chaparro dos Guimarães. Quando a família já estava dentro do carro, o criminoso chegou com uma arma, apontou para a condutora, no caso uma senhora, e tirou tudo dela, joias, relógio, a bolsa, os documentos do veículo, colocou todo mundo para fora do carro e ela acabou entregando o veículo em Corolla para o criminoso. E eles foragiram. A gente já ligou para a polícia, imediatamente a polícia militar chegou lá, pegou os dados do maliante, dos ladrões, e a gente colocou na mão de Deus. 30 minutos depois, os policiais já saíram em Ronda e encontraram, uma polícia da viatura encontrou o carro parado, abandonado, em uma seis quadras da nossa casa. Como é que eles fizeram esse roubo? Com a revólver, a mão armada, o revólver tirou a pessoa, tirou as joias da mão, ainda falou, desce, tira o anel, tirou a bolsa, pegou os celulares. A equipe de Rotam em Rondas, pela área central, foi solicitada pelas vítimas, que teve um veículo Corolla roubado. E eles passaram filmagem que continha esse veículo Uno, participando de alguns roubos na cidade de Cuiabá. E na parte da tarde, já conseguimos fazer abordagem nesse veículo no bairro Bela Vista. Em conversa com o Rafael, que estava conduzindo o Uno, ele nos passou, que ele sempre carregava esse pessoal, e foi indagado a ele, onde é que estaria a arma de fogo que eles utilizavam nos roubos. Eles nos relataram que essa arma estaria no bairro ali, na área do São João Del Rey. A equipe deslocou lá para a região, conseguimos fazer a diligência lá e localizamos a casa, onde ele havia deixado a arma de fogo, dois radiocomunicadores e cinquenta munições de calibre .38 também. Dos últimos dois dias, eles fizeram para mais de três ou quatro roubos. Além do Rafael, um outro criminoso que aparece nas imagens também. E essa moça seria uma espécie de elo aí de organização, porque o marido está preso no presídio, ela também já tem passagem por tráfico de drogas. Sim, o Rafael, ele vinha já nesse apoio a esse pessoal na situação de roubo há vários dias, né? Porque tem várias filmagens aí, né? Dele nesse veículo, dando apoio nas situações de roubo e furto na cidade de Cuiabá. Seria um veículo locado também? É, segundo informações dele, esse veículo é locado. E a moça que foi conduzida aí, a Juliana, ela já foi presa aí por tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, foi apreendida aí com 12 quilos de substância análoga à maconha e o marido dela encontra-se preso. E segundo o Rafael, as informações que ele recebia era desse rapaz aí que está preso aí no Canumbé. A ordem vem do presídio. A ordem vem do presídio, então ele sempre estaria dando suporte para esse pessoal. Bom, vocês acabaram se articulando em uma organização, ou pelo menos um braço de uma organização criminosa, com essa ação. A vítima procurou a polícia e esse resultado agora que leva aí, é claro, com esse trabalho todo, o tenente, a chegar aos outros integrantes que continuam fazendo outros roubos também. Com certeza, eles serão entregues agora na delegacia, ao delegado, e a polícia civil vai dar continuidade nas investigações aí e será possível eles colocarem as mãos nos outros suspeitos. Com as imagens do Nils Oliveira e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.